Olá, gente! Aqui quem fala é a Ká. Eu vou começar um vídeo sobre Minecraft e não sei se vai ser muito interessante, né? Esse canal que eu fiz aqui do YouTube vai ser pra gravar talvez mais tarde mais alguns vídeos e talvez pareça meio estranho no começo porque eu não estou acostumado de falar com a câmera, não tenho uma câmera aqui, mas gravar minha voz ou falar com uma câmera. Eu fico um tanto desconfortável porque eu sou muito idiota. Deixa eu cavar minha caverninha aqui enquanto eu falo, né? Bom, eu vou achar esse vídeo uma droga depois porque eu odeio minha voz, mas eu quero tentar me acostumar com a porcaria da câmera e do gravador de voz porque eu pareço uma retardada. Ah, sim, bonita. Quando eu falo com a câmera ou com... enfim, com o microfone, eu me sinto super desconfortável e eu quero tentar vencer isso. Então, se eu parecer uma idiota falando, não dê em bola, por favor. É, eu sou meio nube, não sei o que fazer num vídeo, mas esse que vai ser o primeiro, então vai ser uma droga mesmo, tudo bem. E por que eu fiquei afim de fazer esse vídeo? Porque, além do meu TED Supremo, deixa eu ver minha casa em vídeo aqui, eu estava vendo esses dias os vídeos da Ramiyuki, que é minha amiga, que ela também faz vídeos de Minecraft, e eu achei que era muito divertido fazer isso. Então, ela me convenceu a fazer. E o link do canal dela vai estar aqui na tela, se eu conseguir botar depois, né? Porque eu nunca mexi com o editor de vídeo. Mas acho que não é tão difícil. Eu me viro. Caverninha, pra não matar aqui. Ah, a dificuldade aqui tá normal, tá? Porque eu ainda sou nube. E não quero fazer tão feio assim na frente de vocês. Calma, calma. Tá, calma. Tá madeira, né? Porque... Me distraindo aqui, tentando falar. Não tá sem nada produtivo, né? Mas ok. Ai, madeirinha, madeirinha. Ai, droga. Eu ia falar mais alguma coisa agora, esqueci. Que legal, né? Nossa, que fusca alta. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Ah, aqui, né? Não, eu sou um to off. Não sei não que tá off. Fusca baixinha. Fusca tá bom, né? Olha, eu não sei como é que tá a minha voz. Se tá alta, boa, se tá chiando, alguma coisa. Mas azar. Esse aqui é só o primeiro vídeo, mas pra teste mesmo. Pra me acostumar. Nem vai ser muito oficial isso aqui. Tá pegando o carro. Aqui. Agora foi meio alto o som. Ok. Ai, que almoçou boa. Som, baixa, baixa, baixa o som. Ok. Tchau. Ai, melhor. Lag do mal. Cata, 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 cata. E aí, foi um monte de coisa, mas agora eu esqueci. Pra vocês verem como eu fico nervosa aqui na frente, né? Enfim, esse aqui é meu canal. É o segundo canal que eu faço, do YouTube. Eu tenho um, só com vídeos nada a ver. E eu vou botar aqui na frente, se vocês quiserem ver, mas é bem inútil. Eu sei que não vai ter muita gente querendo se inscrever aqui nesse canal, porque é bem inútil. Então, só vai ter alguns amigos meus pra me dar apoio moral, né? Mas tá bom. Mandeirinhas. Depois, mais tarde, talvez eu bote uns moods. Mais interessante. Umas coisas mais legais, porque, por enquanto, né? É só pra testar mesmo esse vídeo. Cata, 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 cata. Depois, eu acho que eu vou fazer uns vídeos com outras pessoas também, com os amigos meus. Pra não ficar tão monótono, porque eu me sinto forever alone, falando sozinha. E eu fico agoniado, porque eu não tenho o que fazer. Não sei o que falar também. Tá bom, né? Agora dá pra fazer um broken table. Não, não sei não, é uma praia. É que legal, tem uma ilha lá. Depois eu vou fuçar lá. Ai, ai. Ai, Jesus. Toca, 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 toca. Ignore. Acho que eu até vou cortar isso depois, quem sabe. Porque olha o que eu fiz, né? Não sei se ele vai fazer mais da área processada. Aqui. Na minha caverninha. Pera aí. Não peguei mais madeira. Nossa, inteligente, gente. Então, sobre todo os palitinhos, as madeiras em palitinhos. Ah, uma matéria que eu esqueci de pegar. Ah, esse vídeo tá ficando uma bosta. Sim, eu falo palavrão, grandes coisas, azar de vocês. E eu não sei nem se vai isso aqui pro ar. Óbvio, se você está vendo, é porque foi pro ar, né? Tive coragem pra estar no ar. Estreco. E eu ia ver, né? Isso aqui. Acho que eu vou botar a musiquinha mais alta, porque... Como é que tu ganha o quê? Não tem a musiquinha agora, mas ok. Ai, ai. Deixa eu dar uma quebrada inscrita no rito. Pensou isso aqui por enquanto que eu não gosto de coisa de madeira? Porque, né? Quebra rápido. Demora pra quebrar as coisas. Tá bem chato. Porque eu não costumo jogar com som, né? Mas fica mais interessante, mais emocionante. Vou jogar com som. Cava, 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 cava. Pois é, eu não cava, fica com pá. Sou inteligente. Eu tenho preguiça, mas eu vou... Criar vergonha na cara de... Cavar com pá. Vai, rapidinho. Pode matar dele é uma droga, hein? Demora tanto quanto a picareta. Olha, já tem ferro, mas que legal. Não dá pra pegar a ferro, hein? Como se é esperto. Tá, agora eu vou fazer... As coisas de... Ah, pedra. Ah, graças a Deus. Tchau. Já vou fazer mais padrinhas também, né? Porque... O povo fica de noite, daí ferra. Fica aqui por enquanto. Ok, tá bom por enquanto que eu preciso sair quando ainda é dia. Pra catar as coisas. Comida de preferência. Eu vou achar uns... Uns porco, umas vacas por aí. Seria muito bom. Umas galinhas. Seria muito bom. Geralmente tem galinha. Ui, tá vendo que... Vacas, vacas. Onde estão as vacas? Não sei. Vaquinhas. Não estão pra cá. Acho que estão pra cá, hein? Não sei o que são as vacas. Vaquinhas, vaquinhas. Onde estão vocês... Ah, achei. Opa, tem até ovelha. Ah, que é boa. Uma caminha. Corre, animal. Ah, é, 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 é. Avelinha. Ui, que bom. Cadê meu gobelinho? Não. Morre, morre, velhinha. Morre. Sabe como se tá, eu tô jogando no notebook, tá? Então, se eu ficar meio lerdo pra matar os bichos ou alguma coisa parecida, é por causa disso. Ah, comida, comida. Ai, velhinha, mentinha. Me dá talão, faz favor. Obrigada. Descansa em paz. Ó, tem uma vida preta aqui, que legal. Ele me morrou. Quanto são realidades? Morre, morre, morre. Morre, morre. Morre, ah, já. Morre, morre. Volta. Não. Volta. Ah, o notebook é muito bom de jogar, sabe? Ah, matou. Ó, o Catanjones. As florzinhas pra fazer tinta. Tá aí. Preciso de vacar, meu Deus, tô morrendo. Só tem um bichinho. Tô andando um pouco. Vaquinha, vem um pouquinho. Ai, pessoal. Tchau, sol. Adeus, até amanhã. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vem, vem. Morre, morre. Outro vaquinho. Tá bom, onde vai? Ah, lag, lag, lag. Ai, meu Deus. Tá travando. Por que tá travando? Epa, não consigo. Nossa, que isso? O que que tá? Ai, que isso que eu fiz? Tá. Acho que eu vou, né? Eu ia distante. Eu acho que eu vou dar só... Opa. Short, tá bom. Não sei se estão... Fez tão longe. Por enquanto. Ai, eu tô ficando longe. Ai. Peguei. Uh, quanta coisa. Tá, fui. Eu tenho o dono de dar uns 10 passos e já me perder, então. Se eu não conseguir voltar... Não estranhe. A gente tá pulando. Tá. Vamos dar essa vaquinha também. Morre, morre. Morre, morre. Valeu. Só uma chanceira em vão. Ah, um esqueleto. Ai, meu Deus. Ai, outro esqueleto. Ai, meu Deus. Ai, era aí. Eu vou pra aqui. Eles não são creepers. Ai, esqueleto, sai. Eu vou te... Ai. Não. Escreto do mal. Sai. Sai. Morre. 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 Ai, morreu. Ai, meu Deus. Preciso de armadura urgentemente. Vamos pegar uns cloros já de... De vaca. Cala a boca, vaca. Ai, ai, ai. Achei meu coveninho de volta. Eba. Preciso de mal. Porta. Pera aí que eu vou tá... Tô com medo que alguém venha aqui. Né? Não. Aqui. Bom, só pra... Vida as dúvidas, né? Vem o bicho. Ah, o que eu ia fazer mesmo? Ah, eu ia fazer uma cama. Uma caminha... Cadê? Eu vou lá daqui cheio. Ai! Eu ia caminha, eu ia fazer mais alguma coisa. Ah, eu ia fazer um fornalho, né? Tchum 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 tchum. Não foi nada. Vanalinha. Então... As pessoas vão ter que queimar. Que eu ia queimar mais? Eu ia queimar, eu ia queimar mais carne. Ai, peraí. Não, não é aqui. É... Tchururu. Um calcetinho. Sempre bom, né? Pra não morrer. Ai, que bonito. Depois eu vou mudar minha skin, né? Porque eu tô com esse carinha normal ainda. Esse mundo sem graça. Eita com a minha caminha aqui. Ai, Jesus. Não, é aqui. Dorme, 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 dorme. Ah! Tadinha. Ah, eu tenho que ir na porta. Porta, 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 porta. Tem que achar carbão logo pra fazer as... As, 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 as tochas. Não, eu não ia fazer isso. Tinha uma coisa ali que eu tinha visto, né? Neninha e bola. Acho que era um esqueleto, mas ele morreu. Um portinho, um portinho, um portinho, um portinho, um portinho. Um portinho, vem. Peraí. Deu. Não, deu. Tá, tá, tá. É madeira mesmo. Depois eu não sei o que eu vou pegar madeira. Ah, eu tenho que fazer um... Um achadinho. Um achadinho. Ah, olha. Ah, que vi gente adiante. Ninguém vai ver até o final. Por isso que não vou... Deu pouco eu já vou sair. Então eu vou fazer coisa agora. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Que tá ficando um saco. Ele tá ficando... Agoniado de gravar esse tosso chato. É só fazer um teste mesmo. Pra ver como é que eu edito. Como é que eu gravo e tudo mais. Só um vídeo teste. Acho que até pra ver pro ar, mas... Mas... Ninguém precisa ver porque é um saco. Então é isso. Se quiser... Se gostou do vídeo. Óbvio que não gostou, né? Mas se quiser me dar um apoio moral. Clique em gostei aqui embaixo. Abaixo, baixo, baixo. Se não gostou. Que é meio óbvio. Clique em não gostei. Mas se quiser me apoiar. Não, clique em não gostei. Mas eu quero crítica. Então clique em gostei se não gostou. E... Se quiser mais vídeos como esse. Quer dizer, melhores. De preferência. Porque eu espero que não seja como esse. Que tá um saco. Que é só... Ninguém vai querer. Mas ok, se você é meu amigo. Se inscreva. Aqui em cima. É, né? Lá em cima. Porque... Porque, né? Pra me dar um apoio moral. Se... Né? Ou não se inscreva também. Mas lá. Então, nem aí também. Então, tchau, tchau, gente.